Deus está em silêncio, né? Mas mesmo com o silêncio de Deus, eu estou aqui pra te dizer, acalma o teu coração, você não está sozinha, você não está sozinho nesse silêncio, ei, o inferno sabe que Deus está trabalhando, é por isso que ele está colocando tanta inquietação no teu coração e na tua mente, mas em nome de Jesus, ah, até no silêncio de Deus, até no silêncio de Deus, você vai provar da fidelidade dele, então mesmo que talvez na tua vida agora ele esteja no silêncio, eu estou aqui pra te dizer, no silêncio ele também está trabalhando, no silêncio ele também está cuidando, no silêncio ele também está agindo, operando, restaurando, libertando, você não consegue ver agora, mas logo logo você vai entender que Deus nunca te deixou.